Música Ela se foi e deixou sua graça Fui saber o que dizer nas minhas palavras Cada passo, cada laço, cada choro e cada risada Se for só uma saudade, então me mata Mesmo depois que tanto tempo passa Minha mente continua embaraçada Cuidado seu abraço, seu berri, seu cheiro, seu sorriso Só tá me fazendo cair mais lágrimas Tudo que fez de mal, tudo que fez de mal, tudo que fez de mal Lá na frente você vai em frente E sem mim e você nem aí Tudo que fez de mal, tudo que fez de mal, tudo que fez de mal E eu te esperando e você nem aí E o mundão dá volta e ela também volta Vai contando o dia que a roda vai girar E ela tá na volta, na porta da escola Espiritado por quem derra me cansar O mundão dá volta e ela também volta Vai contando o dia que a roda vai girar E ela tá na volta, na porta da escola Espiritado por quem derra me cansar Tudo que fez de mal, tudo que fez de mal, tudo que fez de mal Lá na frente você vai em frente E você nem aí Tudo que fez de mal, tudo que fez de mal, tudo que fez de mal Dois caminhos e você no sol seguindo E eu te esperando e você nem aí Lá na frente você vai em frente E é o mundo moderno E esse tal século mentiu Que vários anos se passaram E ela continuando meus pensamentos Quando eu fui dar valor E era tarde demais Pensei em dar valor E o tempo não anda pra trás E eu vou te levar daqui Estou indo embora Estou indo embora E eu vou te levar daqui Estou indo embora E eu vou te levar daqui Estou caindo fora Qual será o propósito? Qual será o tempo do relágio? Qual será o seu foco? Ter minha família é o meu propósito Brisa do mar Brisa do mar E eu vou te levar daqui Estou indo embora Para tentar eu vou te levar daqui